O grupo Embaixada Flá-BN esteve no Rio de Janeiro, acompanhou o jogo lá o Fla-Flu, muita festa, estiveram na Gávea, conheceram toda a estrutura do Flamengo, abraçaram, fotografaram vários ex-jogadores e vamos ter agora, neste mês, na semana que vem, um grande encontro em Brasso do Norte. Os sócios da Embaixada Flá-BN viajaram para o Rio de Janeiro no último final de semana para participar do encontro das Embaixadas no sábado e domingo e também assistir o Fla-Flu no Maracanã. No sábado, a programação foi feita pela manhã, onde teve reunião dos embaixadores com a diretoria do Flamengo, discutindo tudo o que envolve o projeto, em que houve um momento emocionante, quando o embaixador de Singapura puxou o hino do clube, depois do torneio das Embaixadas de Futebol Society, no domingo, onde o time do Sul acabou disputando o campeonato e, mais uma vez, fez bonito. Você vê no detalhe as fotos, neste grande momento dos apaixonados pelo Flamengo, dos membros do grupo, a Embaixada Flá-BN, do município de Brasso do Norte. Parabéns, o evento foi neste final de semana no Rio de Janeiro. E quem deu um recado ao pessoal da região foi o ex-jogador Adílio do Flamengo. É que vamos ter em Brasso do Norte um grande evento, né? Agora no dia 23, passa essa na outra semana, dia 23 de novembro, vamos ter ao meio-dia um grande almoço festivo entre os torcedores do Flamengo, a presença do Lico e do Adílio. E o Adílio deixou um recado aos torcedores do Mengão, da nossa região. Na tela. E aqui o nosso presente são coisas lá da nossa terra. Braço do Norte é uma cidade do interior de Santa Catarina do Sul. Mas para vocês terem ideia, todo mundo que está aqui em cima do palco é sócio do Flamengo. Todo mundo que está aqui é sócio. E tem muito mais gente lá sócio. Então aqui são produtos da nossa terra, para que um dia você vá lá conhecer a nossa terra também, fazer parte da nossa festa lá. Obrigado. Estou tremendo. Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vendo brilhar Seja na terra Seja no mar Nosso Norte é dia 23 de novembro, Nós estamos aí, tá? Com você aí, tá? Conto com a sua presença aí, nesse grande evento aí, tá bom? Estou aí, me aguarda aí, tá? Estou chegando aí, parceiro. Com muita ansiedade aí, tá? Um abraço a toda a torcida do Mengão, da nossa região. É dia 23, o convite está aberto, né? Dia 23, é um sábado, meio-dia. Grande festa da torcida do Flamengo, com a presença do Lico, com a presença do Adílio e de tantos outros ex-jogadores do Mengão que estarão aí. E aí,